Hoje, literalmente, a cada um segundo, um segundo não, né? A cada clique, eu ganharei dinheiros. Só que tem um porém, eu já estava jogando esse jogo um pouco antes, então significa que cada clique meu dá 346 de dinheiro. E o meu objetivo hoje é ir à lua. A lua da real não é tão meu objetivo, né? Porque na lua é muito capaz que eu já cheguei, tá ligado? Começa aí. Calma aí. Crystal. Caraca, 4.59 milhões? Então. Como eu estava dizendo para vocês, praticamente na lua eu já cheguei. Como assim eu já cheguei? É que precisa de 7 reburfs. Então, tipo, olha só, eu tenho 6 reburfs, e o sétimo reburfe, é só eu vir aqui e... Toma. Rebirth feito para o seu pai. E agora eu posso ir à lua... Ué. Ah, é uma outra base na lua? Peraí, então deve ter mais algumas de reburfe? Tem vários mundos nessa porcaria? Caraca, aqui tem uns ovos diferentes, ó. Ah, não, esse aqui tem em todo lugar. Ah, não. Return. Deixa eu ver se tem um próximo. Não. Aqui é o high level. Aqui tem só o agente secreto, que bom, eu já peguei as coisas do agente secreto. Que ele tem starter bundle e OP bundle. Ah, e large pack por um, não vem o beast, véi. Ah, mas aqui não mudou nada, né? Eu só vim para a lua aqui. Ah, mudou sim. Caraca, tem pet de um bilhão aqui. Nossa senhora! De milhões... 28 milhões, 1 bi... 1.8 milhões é o mais barato, véi. Que isso? Nossa senhora, 7.2 mi... Uau! Tipo, muito uau mesmo. Caraca, tem uns pets muito absurdos. E eu com meus pets aqui, com exceção desse... E eu com meus pets aqui pensando que, mano, eu estava abalando. Estava abalando nada. Aqui sim está quem ganha dinheiro, véi. Que é o foreiro. Mas o meu objetivo aqui, pelo menos, é conseguir comprar um pet hiper mega super caro. E, bom, me tornar mais rico aqui. Porque a cada segundo, como eu ganho dinheiro, né? Eu acho justo eu ser mega rico. Porque eu não vou conseguir subir nunca no final da minha torre. Eu acho. Tipo, nunca mesmo. Minha torre é muito... Está muito grande, véi. Olha isso. O bagulho está gigantesco. Vou ter que comprar um pet só para eu ver o final da minha torre. Onde que ela chega aqui. Porque eu estou na lua. Eu quero ver para onde que eu vou, né? Será que eu vou para o sol? Tá, deixa eu roletar um aqui de 1... Ah, é 1.8. Caraca, todas as roletas aqui são caras, véi. Na verdade, tudo aqui é muito caro. 1.8 milhões... Mano, 1 bi é muita coisa. É tipo, muita coisa mesmo. Ah, eu posso dar rebirth. Verdade. Calma aí. Então eu vou ficar dando rebirth. Rebirth vai fazer eu ganhar mais multiplicador. Pronto. Sobe. Aê, boa. Eu quero ver como é que é o sol. Eu tenho certeza que eu consigo chegar lá. Posso dar outro rebirth? Não, agora só com 2.5 milhões. Godlike Overlord. O cara tem 10 rebirths ali. Ele tem dinheiro para caramba. Então significa que se eu conseguir uns 10 rebirths, eu vou ganhar um multiplicador de 100 vezes, eu acho. Tipo, do que eu ganho de dinheiro. Ao invés de eu estar ganhando 346 por clique, eu vou ganhar, tipo... Ah, mas eu quero ver como é que é o sol. Porque eu tenho certeza que eu consigo chegar no sol. O cara está no sol. Não é possível. O maninho que está ali em primeira, ele está no sol. Ele tem 6.2 milhões. Mas ele não tem aquela coisa absurda. Eu consigo chegar lá. Eu devo conseguir chegar no sol. Deve ter alguma diferença quando você chega lá em cima do que... Bom, você está lá embaixo. Não é possível. Que não tenha diferença. E a cada segundo eu estou ficando hiper, mega, super rico. Eu quero ver qual vai ser o máximo que eu vou conseguir chegar aqui, hein. Ele nem mudou a... Ué, por que a torre dele tem duas cores? Ah, porque ele subiu até... Não, não faz sentido ele ter subido até o local e depois ter trocado. Do tamanho... Ué, como que eu passei do tamanho? Você não quer ter mais dinheiro que eu? Ele tem 6.2 milhões. Não faz sentido até... Ah, não passei não. Entendi. Agora eu entendi. Eu não passei não. Caraca. A dele está muito lá em cima. E a minha está muito lá embaixo. E até agora eu não entendi. Mas eu não cheguei no espaço. Igual eu estava, tipo, dito. Né. Pô, os pets que eu peguei aqui é uma merda. Tipo, esse pet é que é o mais foda que eu tenho assistido, Snowhorn. É, e aparentemente quanto mais alto eu chego não muda nada. Eu tô, tipo, eu tô no espaço de novo, mas... Não tem nada de sol aqui não, véi. E eu tô bem alto. Era pra eu já estar vendo alguma coisa diferente, eu acho. E se eu usasse meu pote de luck? E se eu usasse meu pote de luck e roletasse... Porque eu tenho luck, né. Posso ter gastado dinheiro à toa, mas posso ter sido um gênio. É isso mesmo. Peguei o mais raro. Baby Blood Dragon. É esse, né. E ele vai vir homem. E ele vai vir no mais raro. 3.750. Eu falei. Eu posso ter feito merda, mas também posso ter sido um gênio. Caraca, gastei meu O-book pra conseguir pegar simplesmente a porcaria do Pet Omega, mano. Caraca, olha isso. Omega, Omega. E, tipo, ele é o mais raro. Cara, ainda bem que eu peguei logo o Omega, viu. Porque tem uns ali que, nossa, é muito bosta. Tipo, esse Baby Dark, não sei o quê. Baby Omnis. Baby... Eu nem sei se eu peguei. Eu acho que eu peguei esse aqui também. Baby Flame Horrix. Não, nem peguei. Mano, eu peguei dois merda e um muito bom, eu acho. Foi isso. Eu peguei um desse aqui. Omega, não. Ele... Dark Void. Esse Fire Beater que eu já tinha. Cara, então qualquer Pet que eu abrir agora vai vir Void, certo? Vamos roletar mais um pouco aqui, né? Eu posso roletar nesse aqui, por exemplo, agora. Moon Spider. Vai ser Void. Deixa eu ver se é boa. 70 de multiplicador. Ah, pra mim já não é bom mais. Então, pra mim é melhor uns Pet tipo desse aqui, ó. De 28.000. Mas deixa eu dar Rebirth, que agora eu consigo dar Rebirth super rápido. Que eu ganho muito dinheiro por segundo agora. Tipo, muito dinheiro mesmo. Cara, eu já sou o cara... Ah, eu sou o cara mais Zico, que eu mais Rebirth no servidor. O maninho lá saiu. Nossa, mas deve ser muito foda se eu usar aquela pote e pegar os Pet daqui, ó. Nossa. Ali deve ser muito foda. Tipo, se eu usou aquela pote e pegou os Pet dali. Nossa, deve ser muito roubado. Porque, pô, é um Pet muito bom, velho. Se eu conseguir juntar 28 milhões também, eu consigo pegar uns daqui. Os daqui deve ser muito bom. Tipo, muito, muito bom mesmo. Não deve ser no nível desse aqui que eu comprei, né? Que é esse Baby Brush Dragon, mas deve ser muito bom também. E eu acho que eu consigo juntar pra chegar até lá. É só não dar Rebirth. Eu tenho... Ah, eu tenho 27 minutos. Eu pensei que era 27 segundos. Nossa, eu tenho muito tempo pra me juntar muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro mesmo. Então, dale. Agora eu tenho 10 Rebirths, igual o maninho que tava jogando lá que eu tinha visto. Ai, ai. Cara, eu fui de nada a milionário em questão de segundos. Agora eu diria que... Bom, se eu roletar aqui e pegar um bicho, já era. Ele vinha ômega também, né? Ai, nossa, se viesse. Qualquer pet que eu pegar agora, ele vem ômega. Isso é muito da hora, véi. Se eu viesse disso, eu poderia ter feito isso antes e ter conversado com o carinha ali. Esse cara, no caso. Esse cara aqui, ó. O agente secreto. E aí eu conseguiria pegar um desses pets aqui também, tá ligado? Não, nem ferrando. Um desses pets aqui, só que ômega. Seria bem GG. Ah, aqui, ó. Void, quer dizer. Caraca, eu tô com muito dinheiro agora. Trinta e oito milhões. Tá, eu consigo dar uma roletada aqui. E dar um rebirth. Épico. Putz, deve ser bosta, né? Deixa eu ver. Cento e sessenta e nove multiplicador. É ruim. É porque é bom, é épico. Épico não é aquelas coisas. Rebirth, pai. Caraca. Mano, agora a questão é juntar dinheiro e fazer dinheiro, fazer mais dinheiro. Afinal, agora eu acho que eu tenho muita coisa, né? Ah, e o da sorte ele estaca, mas, pô. Quatro horas e é isso. E pelo que parece, não vale o embossamento, porque eu fui roletar aqui e veio mais merda. E o próximo ovinho custa cento e quinze milhões e o mais caro de todos custa um bi. Caraca, esse de um bi deve ser muito da hora ter ele, velho. Pra ter noção do quanto é um bi nesse jogo, não tem nem como você comprar um bilhão, tá? Eu tenho isso aqui, né? Trinta minutos ganhando o dobro de dinheiro. Um bi é o máximo ali. Difícil vai ser chegar, mas... Eu não diria que é impossível pra nós, não, viu? Diria mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.